Vamos falar agora da tragédia envolvendo a família de Biguassu, que acabou perdendo a vida, todos morreram no Chile e finalmente Biguassu está respirando aliviado. Por que eu estou dizendo isso? Porque finalmente os familiares aqui no Brasil conseguiram se despedir dos catarinenses que morreram no Chile. Existiu aí um longo período até a confirmação das mortes, depois os exames que foram feitos ainda lá no Chile, todo o trâmite para a liberação dos corpos e, claro, a família aqui muito angustiada, porque teve a informação, a confirmação das mortes e depois demorou muito o processo de liberação, o transado dos corpos. Você imagina a sua família, os amigos, esperando aqui no Brasil para fazer as homenagens. Ontem, de fato, o velório coletivo aconteceu, a gente acompanhou e no final da tarde o sepultamento de todos esses que morreram no Chile. A perícia já confirmou que foi, de fato, por inalação de gás e a gente acompanhou essa despedida, essa digna despedida para os catarinenses que morreram no Chile. Vamos ver. O velório coletivo aconteceu em um ginásio na cidade de Biguassu. Parentes e amigos acompanharam a cerimônia que foi aberta ao público. Houve uma comoção muito grande. Então, nós agradecemos de coração a todos quantos oraram, a todos quantos estão aqui, para que possam externar o seu carinho, os seus sentimentos também para com todas as famílias envolvidas. Colegas de escola dos irmãos Carolina e Felipe também vieram se despedir. É, a gente veio prestar a última homenagem a esse momento, né, ver a última vez a ela, se despedir. À tarde, os caixões deixaram o ginásio e seguiram em cortejo até o cemitério. Foram quase duas semanas de espera, desde a confirmação de que a família tinha morrido no Chile. Fabiano de Souza, a esposa Débora Muniz Nascimento, os filhos Felipe e Caroline, além de Jônatas Nascimento, irmão de Débora, e Adriane Krieger, esposa dele, foram encontrados mortos dentro do apartamento em que estavam hospedados em Santiago, no Chile, dia 22 de maio. Segundo a autópsia, eles inalaram uma alta quantidade de monóxido de carbono durante um vazamento de gás no local. A polícia chilena investiga o caso.